E aí, galerinha? Salve, salve! Tudo bem com vocês? JP aqui com um novo vídeo e olha só que bacana, gente! Tem um novo evento aqui agora, eu acho que pra finalizar de vez o evento do MrBeast, é o MrBeast Olimpíade no Stubble Guys, beleza? E também tem uma skin especial de graça, tá dizendo aqui pelo menos, né? Vamos dar uma olhada, vamos clicar aqui em Jogue Já. Jogue uma partida de MrBeast Olimpíade e reclame a Gold Jimmy das recompensas dos marcos do evento. Ah, então é isso, vai dar como premiação desse evento aqui. Vamos ver aqui o progresso? Clica no izinho pra ver o progresso do seu evento, tá? E aí, vai ter aqui a descrição das rodadas que tem do evento aqui, o Olimpíadas do MrBeast. Aí, tem o progresso aqui embaixo com as medalhinhas, certo? Aí, você clica aqui nessa caixinha de presente e olha, aqui está o rank todo completo do 1 ao 15, tá? Com premiações aí como notas, né? Cédulas, dinheiros aí do MrBeast, skin, gemas, fragmentos de skins também, tem bandeirinha lá do MrBeast, de pegadas, tem também aquele token para você girar e ganhar mais skin, beleza? Tem dois, ó, vão ter dois tokens no level 10, né? O level 5 e também no último level. Cada cinco levels você ganha um token especial. Também, ó, gemas. Quantas gemas a gente vai ganhar jogando esse modo? No número 15, 50. Então, a gente vai ganhar 80 gemas. Pra você que gosta de jogar Block Dash lendário, vai ser muito bom, essas gemas vão ser muito útil, certo? Então, galerinha, vamos testar? Vamos jogar uma rodada pra gente ver se a gente vai conseguir pegar o primeiro prêmio aqui no Stubble Guys, que é uma skin dourada do MrBeast. Antes, vamos dar uma olhadinha lá pra ver como que é essa skin. Ah, muito bem. Aqui está, galerinha, ó. Encontrei ele. É o Gold Jimmy. É o Jimmy dourado. Então, olha só. Essa aqui é a skinzinha que a gente vai conseguir pegar lá. Bora? Bora conseguir? Bora tentar? Tá, então vamos jogar MrBeast Olimpíade. Yes! É hoje que a gente ganha uma skin especial de graça. Nossa, muito obrigado aí, Stubble Guys, por lançar essa muito braba mesmo. Muito like e muita inscrição, galerinha. Tamo junto. Vamos compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos, pra gente bater a meta de 10k. Que isso? Que isso, gente? Que mapa é esse? Bizarro. Bizarro. Eu não entendi. Não entendi. O que tem que fazer aqui? Pular nesse bagaço aqui. Pular de um pra outro. Ah, isso é fácil, né? Pular é o que a gente mais faz nesse jogo aqui. Beleza, consegui passar primeiro o destáculo. O outro... Nossa, é o mapa de... Que da hora. É o mapa de praia. Ó, cair na água, deu ruim. Tem que fugir do caranguejo. A única coisa que você pode fazer com o caranguejo é pular em cima dele aqui, pra sair do outro lado lá da água. Cuidado com a água, você não pode cair. Ah, é tipo uma praia, né? Foi uma prainha. Gostei. Bacana, legal. Ixi, deu ruim ali, ó. Aqui tem que pensar muito rápido mesmo. Se encostar no crab, você cai na água. Ó lá, caiu de novo. Puxa vida, eu preciso do kick point. Eu preciso do kick point desse negócio. Ai, ai como eu sou ruim. Eu sou noob nesse jogo. Mano, sempre assim, né? A primeira vez que você vai jogar um negócio, você não sabe quase nada. Aí você se ferra. Aí, ó. Perdi. Mas, eu acho que valeu. Do mesmo jeito, valeu. A pontuação do XP vai ser suficiente pra gente ganhar a isquinha, meus amigos. Não precisa vencer, não precisa ganhar. É só você clicar aqui e reclamar o prêmio, beleza? Ó lá, ó. Progresso de 1 a 15 do evento. É só clicar e resgatar. Agora, vamos dar uma olhadinha lá, gente? Aqui em personalizar, eu quero ver se o meu gold Jimmy já caiu na conta. Clica aqui em mítico. Ah, moleque. Que coisa boa, que maravilha. Agora sim, vamos arrasar na próxima live, hein? Quero todo mundo na live usando aí a skin do Jimmy Dourado, beleza? Então é nóis, gente. Tamo junto. Fiquem bem. Até a próxima e nos vemos na live. Tchau. 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 Obrigado.